Olá, minha gente, estamos de volta aí com mais uma questão da Petrobras, prova 16, 2017. Tá? É a questão 15. Olha, essa questão, ela é o terror dos alunos, né? Porque envolve dois assuntos onde os alunos costumam ter dificuldade. Que são a parte de raízes radicais e a parte de logaritmos, tá? Mas nada que a gente não consiga aprender. Então, ele fala assim, os valores de A e B que atendem ao sistema, Raiz de A mais raiz de B igual a raiz quarta de 2 e log de A na base B, 2, mais log de B na base 2 igual a 3. São também raízes da equação do segundo grau, x2 menos sx mais p igual a zero. Ele quer saber o produto S, S e P, tá? Lembrando que S é a soma das raízes, né? E P é o produto das raízes. Então, vamos lá. Vamos tentar liquidar essa fatura. Vamos liquidar essa fatura aí. Bom, veja bem. Pra mim, na minha opinião, a questão, a segunda equação é uma equação mais tranquila de mexer. Por quê? Ele fala que log de A na base 2, mais log de B na base 2, isso é igual a 3. Ora, eu lembro de uma propriedade que fala o seguinte. O logaritmo de um produto, numa determinada base, ele é igual à soma dos logaritmos dos fatores. Quer dizer, isto aqui é o mesmo que o log na base 2, claro, do produto A vezes B. Com isso, você já vai ter o produto ali. Por quê? Vou ter o produto, por quê? Pela definição de log, o logaritmo de AB na base 2 vale 3, então AB é 2 elevado a 3. que é igual a 8. Então, o produto eu já liquidei. Já liquidei o produto. Meu problema é esta equação aqui, ó. Raiz de A mais raiz de B igual a raiz quarta de 2. Tá? Minha gente, eu não posso elevar esse ao quadrado, esse ao quadrado e esse ao quadrado. Posso, não posso fazer isso. Eu posso elevar e vou elevar os dois membros ao quadrado. Tá? Aí a equação não se altera. Eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Aí a equação não se altera. Certo? Muito bem. Ora, raiz de A ao quadrado, desenvolvimento aí do quadrado de uma soma, é A mais duas vezes o primeiro que é o segundo, é 2 raiz de A vezes raiz de B mais o quadrado segundo. O quadrado da raiz de B é B. Faltou um quadradinho. Eu elevei ao quadrado, né? Não, já elevei ao quadrado, deixa eu ver esse dois aqui. Ah? É aqui. Bom. Essa raiz quarta elevada ao quadrado vai simplificar, vai dar raiz quadrada de 2. Certo? Raiz quadrada de 2. Muito bem. Aqui eu tenho A mais B e esse produto pode ser escrito num radical só. Raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B é a raiz quadrada de AB. Multiplico os dois de dentro. Os dois radicandos. Isso é igual a raiz de 2. A e o problema está perto de terminar. Repara. A mais B mais 2. Quem é AB? AB você encontrou aqui. AB vale 8. Certo? AB vale 8. Ah, então peraí. Então, vamos liquidar essa fatura. A mais B mais 2 vezes esse 8 é 2 ao quadrado vezes 2, né? 2 ao cubo. Vem um 2 para o lado de fora. Eu botei aqui, 2 vezes 2, 4 raiz de 2. Esse 2 com 2 que saiu vai dar 4. 4 raiz de 2. Extração, os fatores lados radicais. Com isso, a nossa soma A mais B vai ser menos 3 raiz de 2. raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Vai dar menos 3 raiz de 2. Acontece, minha gente, que AB é o nosso P. E A mais B é o nosso S. Soma e produto. S vezes P. Então, ele quer que você multiplique os resultados. Soma menos 3 raiz de 2 pelo produto 8. Então, vamos encontrar como resposta menos 24 que multiplica a raiz quadrada de 2. Então, a opção correta é a letra C. Veja bem, uma questãozinha boa, né? Uma questãozinha boa. Tem que dominar os conteúdos, tem que fazer muito exercício, conhecer bem as propriedades, saber aplicar as propriedades e cada vez mais exercícios. Bom, ok, minha gente, um abraço, até a próxima, deixa lá o seu gostei, qualquer coisa, deixe seu comentário, é importante seu comentário para a gente, para procurar melhorar, procurar fazer um trabalho melhor, cada vez melhor. Tá? Um abraço, até a próxima.